Um carro Prisma e uma motocicleta Honda Bis colidiram no cruzamento da Rua das Videiras com a Avenida Brasil aqui em Sorriso. O acidente foi registrado no começo da tarde de ontem. A condutora do Prisma disse que o acidente ocorreu quando ela trafegava na Rua das Videiras, sentido centro, e não avistou que a motocicleta, com duas mulheres, descia a Avenida Brasil, sentido BR-163. Após invadir a preferencial, o carro, onde também estavam uma passageira e um bebê, foi atingido pela bis na porta lateral do passageiro. Uma das mulheres, uma senhora e a criança sofreram escoriações. Foram socorridas pelos bombeiros e encaminhadas à unidade médica.